Essa mulher, que aparece nas imagens de câmeras de segurança de um prédio do setor oeste em Goiânia, é Rosimeire Cruz e Silva, uma velha conhecida da polícia. Ela se passa por empregada doméstica para furtar residências. Esse vídeo, gravado no dia 16 de julho, mostra a Rosimeire chegando no prédio para entrevista de emprego. Veja que ela atravessa a rua, para na calçada e vai até a portaria do prédio. Nesse outro vídeo, a funcionária pública vai até o portão para receber a falsa doméstica, uma senhora acima de qualquer suspeita. Recém-chegada do Tocantins, a funcionária pública conta que fez um anúncio em um site procurando uma doméstica. Nas conversas via WhatsApp, a criminosa chegou a passar telefones de pessoas para dar referências sobre o trabalho dela. A vítima diz que contratou a mulher, que na hora não estava com os documentos. Ela veio aqui e eu pedi a documentação para ela, até para poder checar as referências direitinho, com o nome e os dados certinho. E ela me falou que a carteira de trabalho dela estava na casa da mãe e que a mãe estava viajando e que depois ela me entregaria. Aí eu mandei mensagem novamente pedindo para mandar pelo menos a foto dos documentos dela. E ela sempre me enrolou falando que não estava com os documentos em mão, que já tinha sido roubado, que os documentos ficavam em casa. Aí quando eu cobrava novamente ela não estava em casa, tinha esquecido e ia pegar de novo. No dia 29 de julho, data marcada para o início do trabalho, a falsa doméstica chegou cedo. Ela entra no prédio, chama o elevador e vai para o apartamento. Ela chegou sem documentos e mais uma vez inventou uma história para a funcionária pública. Ela disse que tinha esquecido que o filho dela que traria aqui por volta de umas 10 horas. Assim que arrumou a cozinha, a falsa doméstica foi para o quarto, onde praticou o crime na frente de um dos filhos da funcionária pública. Depois de uns 30 minutos mais ou menos dela dentro do quarto, ela me veio falando que o filho dela tinha mandado mensagem, que estava aguardando ela na praça que tem aqui próximo. Ela disse que iria lá buscar a bolsa com os documentos e que traria aqui para casa. Assim que percebeu que tinha sido furtada pela falsa empregada doméstica, a funcionária pública procurou esta delegacia que fica aqui no setor Bueno, em Goiânia. Ao chegar aqui para registrar a ocorrência, a funcionária pública viu uma foto mostrada pelo delegado. Ela reconheceu a mulher, que na verdade se apresentava como Rosiane. Só que segundo a polícia, o nome verdadeiro dela é Rosimeire. Rosimeire já é uma velha conhecida da polícia. Já foi presa pelo menos sete vezes praticando o mesmo tipo de crime. Ela faz anúncios na internet ou até mesmo em jornais, consegue ser contratada. Nos primeiros casos, ela levava dias para praticar o crime, para ganhar a confiança da vítima. Só que nos últimos casos, ela demorou horas apenas na casa ou apartamento para sair levando objetos de valor da família. Já consta sete, agora o oitavo registro, inclusive ela já foi presa por duas vezes. Ela é contumaz na prática de crime da mesma natureza e com modos operantes idênticos. Ela utiliza essa aparência dela, de uma pessoa de idade, uma pessoa mais simples, né? Também a gente foi noticiado que ela é boa para conversar, faz uma entrevista, explica que sabe fazer todos os trabalhos domésticos, os trabalhos do lar. E acaba enganando as pessoas, inclusive dá número de referência, utilizando até outras pessoas para poder enganar a vítima. Rosimeire Cruz e Silva tem 43 anos e é moradora do setor Recanto do Bosque, região noroeste de Goiânia. Nessas fotos, feitas a partir do vídeo, é possível ver Rosimeire olhando um anel que teria sido furtado. Para convencer a vítima, Rosimeire, que se apresenta como Rosiane, diz ter 43 anos, ser mãe de dois filhos e mora próximo à rodoviária de Goiânia. Diz ser cozinheira experiente em pratos finos, carnes especiais e até comida fitness. Tem experiência em cuidar de crianças e é boa arrumadeira e ainda pode trabalhar aos sábados e domingos. Nas conversas, via mensagens, Rosimeire forneceu nomes e telefones de pessoas que poderiam passar referências de trabalhos anteriores. Um dos nomes fornecidos para dar informação é Valéria Frota. Valéria Frota era médica e foi assassinada em 1996 por dois menores. Uma das prisões de Rosimeire ocorreu no início de 2017, por furtar cerca de 40 mil reais em joias numa casa do setor Bueno, em Goiânia. Esse crime também ocorreu no primeiro dia de trabalho. Por esse crime, Rosimeire foi condenada a cinco anos de prisão no regime semiaberto. A polícia acredita que Rosimeire pode ter feito outras vítimas. A polícia civil tem certeza que existem mais vítimas. Já nos foi noticiado informalmente e estamos aqui também inclusive à disposição. Que tipo de cuidado para não acabar contratando uma pessoa como a Rosimeire? A primeira coisa que tem que fazer, se for contratar, é fazer uma cópia de toda a documentação. A internet oferece muito sistema de pesquisa livre, que facilita para as pessoas. Tem que ter todos esses cuidados. Por mais que a pessoa precise estar naquela emergência, ele tem que se cercar disso para não ser mais uma vítima, como já vinha acontecendo com outras pessoas. Para quem foi vítima da falsa doméstica, ficou uma triste lição. Você descuidou, você abriu a porta, a pessoa entrou, te convenceu, brincou com seus filhos dentro da sua casa, junto com você. Que lição você aprendeu disso tudo? Não colocar pessoas estranhas dentro da sua casa, sem indicação, sem pegar documentação. Não colocar pessoas estranhas dentro da sua casa, sem indicação.